Meus amigos, são muitos os assaltos registrados nas últimas horas. Só para você ter uma ideia, nós temos uma reportagem exclusiva de uma quadrilha que assaltou uma loja de moda e na quadrilha, assaltantes. Quatro mulheres, quatro mulheres assaltantes. E elas fugiram do local de bicicleta. Por falar em bicicleta, nós mostramos com exclusividade ontem as imagens de um assaltante que desce de uma bicicleta. A bicicleta, inclusive, era pedalada por uma mulher. Ele desce da bicicleta e assalta uma senhora idosa na calçada. Nós acompanhamos desenrolada a ocorrência porque o suspeito acabou preso. Nós vamos mostrar essas imagens exclusivas hoje no programa também. Estudantes foram assaltados em plena luz do dia no momento que iam para a escola. Assaltos também em Olinda. E você vai acompanhar também o tratamento estético para homens. Fizemos uma reportagem a pedidos. A depilação. Você sabia que o homem também se depila, não? Inclusive barba, viu? As imagens são impressionantes. Aguardo vocês medir ideias aqui na TV Jornal.